O cabeleireiro integrativo, ele mais do que técnica, é uma mudança de mentalidade, é desenvolver a cabeça das pessoas para falar assim, gente, olha para o básico, trabalha o básico, entenda que o básico ele é a estrutura, são os alicerces. Que alicerces são esses, Luma? É você entender de cabelo, é você entender de produto, é você ter técnica, mas é você também saber vender isso tudo, empacotar e gerar dinheiro, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao cabeleireiro integrativo. Mais uma vez estou aqui, meu nome é Luma Sakamoto e eu vou compartilhar hoje com vocês o segredo para criar confiança e sair do zero a escovação perfeita. Por que eu trouxe esse assunto para vocês hoje? Porque sabe aquela vontade de você fugir, desaparecer, quando você vê um determinado tipo de cabelo na sua frente? Aquele cabelo que você julga que ele é terrível, né? Ou o cabelo, entre aspas, ruim, né? Que isso eu acho um jeito muito tão pejorativo de falar sobre cabelo, mas enfim. Eu vou te mostrar hoje, então, como é que você faz para você ter serenidade, para você desenvolver essa confiança, para você sair do zero a escovação perfeita, tá? E por que eu faço isso? Porque eu, como eu falei, meu nome é Luma Sakamoto, para quem não me conhece, eu sou cabeleireira, sou também tricologista e eu ajudo tanto as pessoas que são aspirantes nessa profissão, que veem, né? Enxergam a profissão de cabeleireiro como uma oportunidade, assim como também quem já está no mercado e que quer evoluir nessa profissão e chegar até esse estágio, né? De escovação perfeita, tá? E você também que está aqui assistindo conteúdo, acompanhando o cabeleireiro integrativo e você vê que esse conteúdo está te ajudando, faz um favor para mim, compartilha o conteúdo com seus amigos, né? Manda para três amigos esse conteúdo, curte, comenta. Agora, se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, porque quando você se inscreve, você comenta, você salva, isso dá para a plataforma, é um indicador, né? De que o conteúdo está legal e que você ajuda, né? Dessa forma, você ajuda a plataforma a divulgar mais, tá? Então é isso, vamos lá. Dados esses recados, vamos começar então com o assunto. Qual que é o segredo para você criar confiança, né? E sair do zero, escovação perfeita. Como é que você faz isso? Como é que é esse processo, tá? Toda vez que você... É assim, vamos começar do início, do início que é você ajustar a intenção. Então o que é o segredo? O segredo começa com esse ajuste de intenção de que você quer resolver esse problema. Então no caso, me falta confiança para trabalhar. Eu não tenho essa segurança, até mesmo autoestima na hora de atender. Então, quando você olha e identifica o problema, você então tem que o quê? Querer resolver esse problema. Então você pega e tem que ajustar essa intenção para a resolução desse problema, tá? Então o segredo começa com você ajustar uma intenção. Aí você também tem que entender de que as coisas não vão se resolver, né? Ou pelo menos na maior parte das vezes, elas não se resolvem só se você quiser, só você querendo. Ah, eu quero, eu desejo isso. Não. Tem que ter um tempo específico para você fazer o aprimoramento da sua técnica, tá? Aí você vai para a técnica. Tudo bem, mas você tem que olhar para a sua técnica. E se você falar assim, é esse ponto que eu preciso aprimorar. Então você tem que fazer um mapeamento aí de qual ponto específico que você quer melhorar. E investir. Investir para que então você passe por esse processo que você... Ou que você reduza o tempo que você vai fazer essa melhoria. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando... Eu percebo assim que quando as pessoas têm dificuldade na escovação, muitas vezes, ela está ali, passando aquela dificuldade, ela está naquela guerra interna na hora de fazer o trabalho. Por quê? Porque a pessoa está na frente dela e ela está praticando num pagante. Está praticando numa pessoa que no final daquela situação vai dar dinheiro para ela. Então, como ela não tem segurança, como ela não tem confiança no trabalho, ela não se sente no merecimento daquele pagamento. E isso é tenso. Isso é péssimo, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, no momento que você precisa praticar, você precisa, na verdade, investir. Investir é diferente, por exemplo, de você nessa situação que eu citei. Você está atendendo e a pessoa está te pagando. Não, é você que tem que pagar. Quando você não tem uma habilidade, quando você não tem ainda a confiança em um determinado assunto, você tem que investir, seja numa prática, seja, por exemplo, recebendo orientação de alguém. Então, essa eu acredito que é uma sacada muito importante para a evolução em diversas áreas da nossa vida. porque tem muita gente que, mesmo assim, com histórico disso, histórico daquilo, quando ela vai fazer algo novo, ela acha que, por ela ter um histórico passado, eu vejo também muito em transição de carreira, as pessoas dizem assim, mas eu trabalhei 10 anos, 20 anos com uma determinada profissão, e ela vai para uma outra profissão. E como ela tinha lá, naquela outra profissão, a profissão inicial dela, ela tinha atingido um determinado estágio, ela acha que isso automaticamente é transferido para essa nova atividade. E não é. Então, a gente tem que entender que, quando a gente ainda não tem domínio de alguma coisa, quando a gente não tem a segurança plena do que está fazendo, é um momento de investimento. É o que eu falo assim, é o comecinho da curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem, ela exige investimento de tempo, investimento de paciência, investimento, muitas vezes, também de dinheiro. Então, a gente tem que entender. Estou fazendo alguma coisa que eu não me sinto segura. é porque eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho prática suficiente para isso. Então, o que eu preciso fazer para atingir, sair do ponto A e atingir o ponto B? Eu preciso investir. O que vai ser de investimento? Tempo? Curso? Vai ser, de alguma forma, comprometimento? Eu já vou explicar certinho esse processo todo para você. Vamos entender o seguinte. Estou falando, então, para você sair de um estágio de falta de confiança, falta de segurança no que você está fazendo, e você chegar no estágio de domínio, de conforto, de expertise alta, você precisa desenvolver uma prática orientada. Então, esse é o segredo da coisa. Prática orientada. O que é uma prática orientada? Então, é isso. Você engloba o ajuste da intenção de você resolver um problema. É você reservar o seu tempo para você fazer essa prática. É você ter uma análise bem crítica, você fazer um mapeamento do ponto de melhoria que você precisa fazer. E aí, você investe. Investe. Então, você tem intenção, você tem um tempo específico, você tem um curso ou um mentor específico para te ajudar nessa jornada, para te poupar tempo. Muitas vezes é isso. Essa orientação é uma forma de evolução mais rápida. Então, você ganha tempo. Só que você tem que ter clareza do que você quer melhorar, qual é o seu estágio inicial e qual que é o estágio final que você quer atingir, tá? Então, essa prática orientada, ela não é, como eu expliquei anteriormente, ela não é você praticar em quem está pagando. Porque nessa situação, é importante a gente estabelecer isso. Se eu não tenho confiança, eu preciso investir. Se eu não tenho confiança, a cliente que sentou na minha cadeira, ela não é cliente. Ela teria que ser, no caso, uma voluntária. Ela teria que ser uma pessoa que está ciente de que eu preciso, ela precisa ter um pouco mais de paciência comigo. que ela vai talvez não ter o resultado que ela espera, né, completo. Mas se isso tudo é combinado antes, fica tudo muito mais leve, né? Fica tudo mais tranquilo. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque gente que pratica em pagande, né? Ou seja, quando você vai lá para passar pelo processo e aprender em cima de quem está pagando, gera a sensação de não merecimento do pagamento. E aí, gera uma autodepreciação. Então, assim, poxa, eu não sei como fazer a escovação direito. Ou tem um cabelo específico, um cabelo cachado, que toda vez que é um cabelo cachado, eu não consigo escovar direito. Só que a pessoa já sabe a dificuldade dela. Só que ela não para para resolver aquela dificuldade. Ela continua e continua sempre, toda vez se colocando na situação de que ela se sente aquele desconforto, ela sente aquela sensação de que ela é ruim, né? Ela não é boa naquilo que ela está fazendo. E isso é péssimo, péssimo. Hoje eu estava assistindo um vídeo, né, que essa pessoa falou isso a respeito do amor, né? Então, que o amor tem que começar com a auto-percepção, a auto-valorização. Não dá para você amar o outro sem você se amar primeiro, né? Então, e quando a gente se coloca numa situação como essa, os pensamentos que vêm, né, como eu falei, né, a cliente está pagando lá, você não sabe fazer o trabalho direito e você está lá falando assim, nossa, como eu sou péssimo nisso. Ai, odeio fazer isso. Nossa, a minha escovação é um horror. Meu trabalho é horrível. Então, você está lá só se autodepreciando. Você está se, né, instalando chicote nas suas costas. Você não está, você não se permitiu aprender alguma coisa e você está se julgando e se autodepreciando por algo que você mesmo não se permitiu. Então, é um ciclo bem vicioso. Mas, o que eu quero mostrar para vocês é o ciclo virtuoso. Como é que você pode fazer para que essa prática orientada se torne um ciclo virtuoso? Eu vou passar o passo a passo para você fazer isso acontecer. Então, fica comigo até o final que eu vou explicar exatamente como, como o raciocínio que eu desenvolvi para você fazer essa prática orientada e melhorar o seu nível de confiança no seu trabalho para você entender onde é que você erra para você conseguir ganhar tempo, né, na evolução do seu trabalho e isso se aplica a qualquer trabalho seja de cor, de corte, tudo o que você quiser desenvolver. Fica comigo que eu vou passar um passo a passo bem bonitinho, bem certinho para você. Mas eu quero explicar só antes de onde que eu tirei isso, né. Por que que eu estou falando isso para vocês de prática orientada? Por que que eu estou falando que isso gera confiança? Que é o segredo da confiança? Eu tirei essa história, né, de que confiança tem a ver com prática orientada. Por quê? Porque tem um coach que eu gosto muito que chama Dan Sullivan e ele tem esse método aí que ele fala que são os quatro C's porque ele entende que a confiança ela é uma consequência consequência de você sentir-se capaz de alguma coisa. Olha só que interessante. Então, o assunto de hoje é como é que você o segredo para você criar, né, desenvolver segurança no seu trabalho, na sua escovação, no seu coach, onde quer que você, o que quer que você faça. Para você desenvolver segurança, para você se sentir confiante, a confiança ela é uma consequência de uma capacidade. Então, quando a pessoa estufa o peito e vai e faz um trabalho assim de uma forma serena, tranquila, é porque muito provavelmente ela tem capacidade, ela percebe-se capaz de fazer aquele trabalho, aquele serviço e por isso que ela tem confiança. Então, antes da gente chegar no ponto da confiança, a gente precisa trabalhar a nossa capacidade e a capacidade ela tem a ver com repetição. Então, por que que é repetição? porque quando você pega assim um profissional que você fala assim ah, esse profissional é top, nossa, esse profissional é incrível. Por que que você, por que que ele é incrível? Né? Porque ele tem anos, muitas e muitas, muitas e muitas horas de prática. Tem, eu já ouvi falar desse conceito aí de que do nível de maestria vem com 10 mil horas de alguma coisa, né? Você desenvolve uma capacidade assim, um nível muito alto quando você tem 10 mil horas fazendo aquilo. Então, compare e pensa. 10 mil horas é muita coisa, certo? Mas, você não precisa chegar nos 10 mil horas. Isso aí é quando você fala que a pessoa é top daquilo que ela faz, ela tem o domínio completo e não tem mais ninguém que faça melhor do que ela, porque ela tem muita, muita prática. Mas só que você não precisa dessas 10 mil, você precisa de, como eu falei, prática orientada. Você precisa ter um plano e você precisa evoluir constantemente, tá? Mas, beleza, falei que a confiança, ela é o destino que antes de você desenvolver confiança, você precisa trabalhar a sua capacidade e capacidade está ligada à repetição, tá? Então, quando você pratica, repete, 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 é porque você está ali trilhando o caminho da confiança, tá? E espero que o conteúdo de hoje seja algo que uma sementinha que vai ficar, que vai brotar aí na mentalidade de vocês, porque isso serve para qualquer coisa, qualquer coisa, tá? A gente tem o foco na escovação, o cabeleireiro integrativo, eu entendo que a gente vai passar por fases, né? E essa primeira fase, o que eu quero é que vocês percebam que uma base muito bem feita, todo o resto, todos os outros assuntos que você quiser trabalhar na área da beleza, seja cor, seja corte, seja terapia capilar, seja penteado, seja tudo, 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 começa com uma base. E hoje o conteúdo, né? Que é o segredo para você criar confiança no seu trabalho, seja ele de escovação, como eu falei, qualquer outra coisa, tem a ver com você fazer uma prática orientada daquilo que você quer melhorar. E por que que eu cheguei nessa questão dessa prática orientada? aliás, e eu vou colocar, fazer um parêntese aqui que eu vou dar um passo a passo dessa prática orientada como eu formulei para vocês. Mas de onde que eu tirei esse assunto de prática orientada que gera confiança? Eu gosto muito de um coach de empreendedores e ele fala desses quatro C's, esse método que ele fala que a confiança ela é um destino. Então você chega na confiança, mas você tem algumas outras coisas que são os outros três C's que eles vão preceder então a confiança. A confiança ela é imediatamente posterior à capacidade. Então quem que vem antes de você ter confiança? É capacidade. A capacidade é você sentir que você tem você tem recurso suficiente para resolver um determinado problema. Você fala assim não, eu sou capaz de lidar com isso eu sou capaz de resolver isso. Beleza. Mas a capacidade ela vem por quê? De que jeito? Ela vem com repetição. Tá? Então, confiança está aqui capacidade está antes e a capacidade é igual à repetição. Por isso que eu falei prática orientada prática orientada. Tá? Mas beleza. como é que uma pessoa se dispõe a praticar tanto a treinar algo dessa forma? Por que ela vai se dispor a isso? Ela vai se dispor se antes dela assumir fazer a repetição e gerar capacidade se ela se comprometer. Então o terceiro C é o comprometimento. Comprometimento é a chave pra você se dispor a tomar horas da sua vida a fazer um esforço absurdo pra você conseguir gerar um nível de maestria em alguma coisa. Tá? Então, comprometimento. Comprometimento é algo que eu gosto desse exemplo também da parte do inglês. Tem muita gente que fala assim meu inglês não é bom. Eu já fui professora de inglês não sei se já contei alguma vez isso mas a minha vida profissional começou eu ajudava meu pai quando era adolescente mas ajudava entre aspas nem trabalhava trabalhava assim mas aos 18 anos na escola que eu estudei inglês eles me chamaram pra dar aula e quando eu fui dar aula de inglês eu lembro assim que foi um baita desconforto eu lembro de chegar chorando pra minha mãe eu até lembrei esse dia dela que eu cheguei pra ela chorando eu falei mãe, não sei se eu gosto disso minha mãe virou pra mim e falou assim você está na fase de adaptação depois que você passar por 3 meses você resolve você veja se realmente é isso ou não é isso que você quer então eu achei hoje eu percebo e eu achei ótimo que a minha mãe não virou pra mim e falou assim ai tadinha minha mãe não me vitimizou minha mãe falou não, continua porque ela sabia que eu estava passando por esse estágio aí de repetição de que depois que eu passasse dos 3 meses eu ia ter capacidade suficiente pra me sentir mais confiante mais tranquila só que ela não me isentou do comprometimento ela falou assim ó você vai se comprometer por 3 meses e a mesma coisa acontece por exemplo com um aluno do inglês tem muita gente que não gera confiança não gera a sua desenvoltura pra aprender uma língua porque não tem um comprometimento forte o suficiente que vai fazer com que essa pessoa tenha essa disciplina de repetição de repetição até adquirir capacidade né então tem muita gente aí que vai procrastinando procrastinando as coisas até que alguém alguma força de fora encoste essa pessoa na parede e fala assim ou é agora ou é nunca então eu via muito isso acontecer quando a pessoa falava assim ah é que eu preciso do inglês por causa do meu trabalho né então a pessoa se comprometia a estar lá porque se ela não estudasse ela não ia ter ela poderia perder o emprego dela mas imagina só que interessante que seria se você conseguisse disparar esse mecanismo do comprometimento pra gerar capacidade pra gerar confiança se você por si só quisesse você falasse não isso é bom pra mim é isso que eu quero e eu decido a minha vida então eu acho que eu acho não eu acredito que o cabeleireiro integrativo também é pra chamar o pessoal pra isso pra chamar essa atenção cara você pode você pode se comprometer com as coisas que você deseja só que o comprometimento ele tem um passinho antes que se chama coragem por isso que são quatro C's a confiança capacidade aí vem o comprometimento mas a base de tudo é a coragem a coragem de assumir o risco e a coragem ela não é você não sentir medo é você fazer as coisas apesar do medo vou dar um outro exemplo aqui pra vocês eu comecei a idealizar o cabeleireiro integrativo em 2015 então foi no meio de 2015 finalzinho de 2016 que eu tomei a coragem de me comprometer só que N coisas aconteceram e assim quando a gente lida com essa exposição pública é algo assim extremamente desconfortável vou falar pra vocês que é confortável é tranquilinho tá aqui não não é tá mas o que que a gente precisa entender que se você ainda não tem a confiança é porque você precisa praticar beleza tá e se você ainda não tem a confiança e aliás se você não praticar nunca vai acontecer então você precisa se comprometer com esse com essa com essa atividade tá mas você precisa tomar coragem do comprometimento então quando eu virei e falei assim vou fazer né vou retomar as lives do cabelo integrativo então vou me comprometer a fazer 10 lives então você tem que tomar coragem você fala nossa que trabalho que vai gerar fazer a produção do conteúdo cada roteiro eu levo né meia hora uma hora pra criar porque eu não chego aqui e falo só as coisas pra você da minha cabeça eu procuro criar uma estrutura pra que a mensagem que eu passo pra vocês tenha um começo meio e fim pra que de fato ajude vocês a mudarem as coisas na vida de vocês a melhorarem né então tem toda uma preparação né acordar 4 horas da manhã né tá de cabelo molhado ainda porque o cabelo ainda não secou então tem tudo isso que tem que ser gatilhado pela coragem e a coragem não é ausência de medo vocês precisam entender isso o medo ele sempre vai estar presente agora paralisar-se por conta de medo é péssimo é terrível você tem que fazer as coisas apesar do medo que você sente apesar de você olhar e falar assim tem risco nossa isso daqui é muito arriscado isso é complexo isso enfim pode acontecer x, y, z mas também tem uma outra coisa que eu aprendi a fazer é você olhar pra situação e falar assim qual que é a pior qual é a pior coisa que poderia acontecer quando você exercita o seu cérebro e fala assim qual que é a pior tipo assim você monta o cenário apocalíptico assim na sua frente e aí na hora que você olha aquele cenário você fala tá beleza é isso essa é a pior consequência desse risco que eu vou assumir ou dessa desse caso nesse trabalho tá o que eu posso fazer se isso acontecer então você meio que imaginou o pior e você imaginou uma saída já pro pior aí você fala assim não beleza é isso que eu tenho medo então você meio que desconstrói as coisas e isso fica mais fácil quando você desconstrói o medo ou pelo menos quando você encontra alguma forma alguma saída daquela situação você consegue ficar mais corajoso tá mais corajosa galera bom o segredo então pra você criar essa confiança e sair dos aroescovação perfeita ou em qualquer outra habilidade você tem uma prática orientada essa prática orientada ela pode acontecer por exemplo com o uso de bonecas porque fica mais fácil pra você observar nessa semana eu trouxe também uma aula mais prática onde eu mostrei pra vocês uma técnica específica de na verdade é uma técnica que eu considero uma técnica bem manual mesmo o trabalho é muito de punho você perceber o movimento tanto pra você alisar quanto pra você modelar mas quando você pega uma boneca então beleza entendi esse movimento na hora você pega e analisa faz repete vê o resultado fica então mais perceptível qual que é o seu ponto de melhoria agora existe uma outra forma de você ter uma prática orientada que é como eu faço com as minhas alunas eu tenho num grupo específico de alunas eu faço uma mentoria então eu as vejo trabalhando e aí eu que mostro pra ela onde é que ela pode melhorar então você pode fazer sozinho você pode ter essa prática orientada sozinha ou você pode ter alguém te auxiliando é lógico que uma mentoria é algo que nem sempre as pessoas podem ter acesso mas a mentoria é de fato algo que poupa muito tempo particularmente em outras áreas outras coisas outros assuntos que eu estudo eu prefiro investir muito mais com a pessoa que já tem o resultado que eu quero se ela pega na mão e fala exatamente o que eu preciso fazer mas aí você pode estar pensando assim tá bom uma vou fazer essa prática orientada eu vou chamar por exemplo uma cliente que tem um cabelo bem difícil e aí ela não vai mais querer me pagar isso é uma crença limitante tá por quê é porque você pode isso vai depender muito de como você vai lidar com essa situação tá você vira e fala pra cliente assim eu preciso praticar no seu cabelo eu preciso que você seja a minha modelo e aí você acha que nunca mais nunca mais você vai conseguir ela vai deixar de ser uma fonte de renda pra você então se você acha isso e você não quer praticar em ninguém que seja sua cliente tá ok chama uma amiga um parente uma parente que tenha um cabelo parecido com aquele que você quer melhorar mas mesmo se ela for uma cliente se você seguir o passo a passo que eu vou te dar daqui a pouquinho você vai ter a prova de evolução no seu trabalho e aí ela vai perceber que você tá melhor e que o seu serviço vale a pena ser pago né então ninguém quer pagar por aquilo que não vê não enxerga valor então você também tem que aprender a fazer esse processo fazer a pessoa perceber o valor do seu trabalho tá você que tá assistindo conta pra mim qual é o nível de confiança que você quer atingir no seu trabalho como é que é o que precisa acontecer você fala assim por exemplo né eu me sinto eu não me sinto capaz ainda de fazer um cabelo 100% liso 100% na escovação porque fica com muito frizz então vamos pegar a situação e eu quero que eu quero me sentir capaz de escovar o cabelo deixar ele 100% liso só na escova então você já sabe assim que quando você fizer um cabelo liso só na escovação sem precisar da chapinha ou qualquer outra coisa você vai é um indicador de que você atingiu sua capacidade né que você se sentiu confiante a respeito disso beleza qual que é o passo a passo pra você criar essa confiança é fazendo essa prática orientada como é que você se prepara então fase 1 da prática orientada é você fazer a preparação é fazer o mapeamento dessa sua capacidade então você vai responder o que primeiro como é o cabelo que eu tenho dificuldade qual que é o tipo qual a espessura você olha e fala assim é o cabelo fino é o cabelo cacheado é o cabelo grosso com progressiva tá só colocando segunda pergunta qual é o meu nível de confiança pra escovar esse cabelo você vai colocar de 0 a 10 ai minha confiança é 1 eu malemar consigo sei lá eu seco e ele a minha escovação parece que a pessoa simplesmente pode ter um secador eu não consigo dar muito resultado pra ela ou não ai é médio 5 mas eu queria ser um 10 tá aí você vira pra situação e descreve né terceira pergunta qual é a dificuldade que eu tenho qual que é o problema que eu tô vendo tem gente que não consegue deixar a ponta modelada o cabelo fica esticado então essa reflexão que você tem que fazer qual a dificuldade quarto ponto qual é o resultado que eu preciso alcançar pra eu me sentir que eu tô mais confiante então tem a ver com a pergunta que eu dei pra vocês aí pra vocês responderem qual que é o resultado que eu preciso alcançar tá você tem que descrever o que você vê quando você termina o seu trabalho pra quem tá acompanhando essa maratona de essa série de conteúdos eu abordei essa questão também no plano de crescimento porque você tem que detalhar as coisas tem que escrever as coisas pra você tirá-las da cabeça e tornar algo mais concreto tá um outro ponto da preparação enquanto vocês vão respondendo aí pra mim é você pensar o que eu vou fazer de diferente pra gerar o resultado acima qual é a técnica tá porque por exemplo no caso da Aline ela falou que toda vez aquela que ela vê uma raiz mais 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 crespa ela fica fica ondulado o cabelo dela tá mas o que que é que você faz e o que você pode fazer de diferente pra você mudar essa realidade da sua do trabalho de raiz tá então assim se coloque numa situação que você resolveu o problema e você olha e fala assim isso aqui é um 10 pra mim eu me dou um 10 por esse trabalho então o assunto hoje é esse segredo pra você gerar confiança no seu trabalho é você ter uma prática desenvolver o hábito de ter uma prática orientada só que você precisa preparar isso tudo eu pego muito no pé do Fagner com relação a isso porque quando a gente não tem tão certo tão claro qual é o nosso estágio inicial e o estágio a gente tem um estado só desejado a pessoa se prende só ao estado desejado mas ela não percebe a evolução que é essa prática orientada você tem que perceber a evolução porque um dia você vai chegar no estado desejado só que é um processo de construção quando você tem um volume indesejado e você tem frizz e ondulação você precisa trabalhar com mais umidade no cabelo mas pode ser que o uso do secador com a velocidade alta e a temperatura alta estejam jogando contra o seu trabalho porque se o vento está muito forte na hora que você vai fazer hairline ou que você vai trabalhar a raiz o vento faz com que o cabelo seque antes de você alisar então o que você tem que fazer umidece o cabelo abaixa a velocidade do secador trabalha com a velocidade média baixa temperatura quente porque é o quente que vai dilatar a fibra porque vai deixá-la mais flexível mais molinha para você trabalhar e provavelmente use uma escova mista mista porque a escova mista amanhã falando isso quem está assistindo agora amanhã eu vou mostrar as diferenças entre as escovas isso é muito importante para vocês mas se você pega uma térmica que ela não tem tanta aderência você vai ficar você vai deixar o cabelo sem você não vai conseguir moldar essa fibra então você precisa de uma escova com mais aderência e você vai fazer o direcionamento do vento lembrando que esse vento está baixo tá e você vai conseguindo então alisar melhor o cabelo tá bom então provavelmente você está pode estar aqui pode ser que você esteja errando em pouca umidade pode ser que você esteja errando na velocidade na combinação de velocidade e temperatura do secador então quando você abaixa a velocidade deixa a temperatura alta você tem mais você tem a chance do cabelo secar errado é menor então umidade o ajuste do secador a escova que tem que ser uma escova de maior aderência mista e o direcionamento desse vento direcionamento com aproximação você pode se aproximar mais porque lembra que você abaixou a velocidade do secador então você não vai queimar a pessoa só que você tem que direcionar sempre certinho esse trabalhando com o secador na direção certinho não ficar colocando e tirando tem muita gente que vai escovar cabelo fica colocando e tirando porque está muito quente mas só que se você abaixar a velocidade ele não vai ficar quente ao ponto de bater e voltar no couro cabelo da pessoa você direciona e vem fazendo um alimento em todas as partes da mecha que for possível então vocês viram eu dei para vocês a técnica só que vocês tiveram que me contar qual que é o lugar que vocês querem chegar então quando vocês falarem assim é isso que eu quero ver é isso que eu quero chegar você vai observar se você está melhorando não cobre-se de que uma hora de uma hora para outra você vai vai conseguir fazer uma escova perfeita é um processo tá beleza então isso foi a primeira fase que é a preparação dessa prática orientada a segunda fase é o processo em si o processo na hora que você vai executar o que você tem que fazer tem que tirar a foto de antes tá porque primeiro para você criar portfólio mas para você perceber a sua evolução voltando a citar as minhas alunas é muito legal de ver a foto do antes da primeira escovação que elas fazem a foto a segunda foto do depois dessa prática orientada como elas percebem elas desenvolvem essa percepção do que elas fizeram melhor onde que precisa ainda fazer ajuste só que você tem que ter de alguma forma registro porque a nossa memória ela é realmente muito falha e aí você tem que cronometrar o seu tempo porque tempo é uma das variáveis importantes que eu também já abordei nessa maratona tá e aí você vai no processo executar a técnica que você lá atrás planejou falou assim não isso aqui não funcionou então eu vou fazer diferente vou fazer diferente agora dessa vez que eu vou praticar nessa mesma cliente tá aí chegou no passou pela escovação fez você vai o que fazer a terceira fase né então a primeira fase é a preparação a segunda é a execução do processo em si da escovação e a terceira fase é você fazer uma avaliação do seu trabalho você tirou a foto do antes e você vai fazer o que vai tirar a foto do depois e aí é a parte que exige muito coragem é você virar pra cliente e falar assim pra cliente não pra sua modelo pra sua voluntária você vira pra ela e fala assim e aí que nota que você dá pro meu trabalho de 0 a 10 o que você achou do trabalho aí ela vai te dar uma nota pergunta pra ela o que foi bom pra você o que que funcionou nessa escovação nesse trabalho que eu fiz né você perguntar pra ela qual que é o ponto positivo do seu trabalho e virar pra ela também pra falar assim o que que eu posso melhorar qual que é o ponto de melhoria tá e então quando você permite você dar abertura pra pessoa pensar naquilo né o que que é bom não é bom pra ela você tá caminhando em direção a ficar um profissional fora da caixa sabe por quê porque de nada adianta a sua técnica se a percepção da cliente for ruim sobre o seu trabalho se não for aquilo que ela quer que ela precisa percebe então quando você abre o canal de feedback né de comunicação pra pessoa que você fez o serviço seja uma voluntária seja uma cliente dói precisa de coragem mas é justamente isso que vai fazer com que você acerte mais cada vez mais a na satisfação da cliente né ontem eu falei sobre isso sobre satisfação da cliente como é difícil isso acontecer atingir isso depende muito de comunicação então o que eu tô falando pra vocês nesse processo de avaliação é você pedir esse feedback pra ela tá e você mesmo também vai fazer avaliação do seu próprio trabalho você vai dar nota você vai analisar o que é que funcionou o que é que você pode melhorar tá e aí você marca a próxima vez agendar a próxima prática naquele cabelo então percebe saímos então de uma situação de falta de confiança de insegurança e entendemos que isso é resolvido por uma prática orientada essa prática orientada ela tem fases a fase de preparação de você levantar a dificuldade que você tem o seu nível de confiança qual que é o resultado desejado o que é que você vai fazer de diferente aí você vai pro processo põe a mão na massa tira fotinho cronometra o tempo e bom trabalha na terceira fase dessa prática orientada você vai tirar uma foto de antes e depois e pedir o feedback da modelo e você vai se dar um feedback você vai fazer uma análise aí do que que você que nota que você dá o que que funcionou o que é que você pode melhorar tá então isso tudo aí gente que eu tô falando pra vocês é porque é porque essa forma de pensar como eu falei eu pego muito no pé de quem trabalha comigo aqui porque é a forma de pensar eu sinceramente não acredito que a habilidade técnica em si a destreza manual ela seja o mais importante pra você ser um cabeleireiro uma cabeleireira top pra você ser fora da casinha pra você ter agenda cheia pra você ter uma clientela absurda eu sinceramente não acredito que seja uma questão só primordialmente manual de recurso manual de técnica eu acredito que pra você ser um cabeleireiro de agenda cheia uma cabeleireira respeitada pra você ser um profissional reconhecido e valorizado você primeiro precisa enxergar o mundo de uma forma diferente você precisa trabalhar sua mentalidade e quando você entende que você ainda não é bom em alguma coisa mas aquilo faz muito sentido que você seja você deseja ser melhor naquilo e você parte pra esse processo consciente de que ó eu vou levantar quais são qual é a situação agora quais são os recursos que eu preciso eu vou lá e pratico 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 avalio e faço tudo de novo isso sim essa construção né da sua habilidade técnica da sua habilidade manual isso daí é conquistado pra mim foi assim tá gente sinceramente não me acho a pessoa mais vamos dizer assim manualmente talentosa do mundo eu sou um tanto quanto atrapalhada com as mãos inclusive eu falo sempre todo mundo eu falo assim gente vocês não tem noção do quanto que eu me concentro pra eu conseguir trabalhar porque esbarro espatífalo nas coisas mas eu nunca achei que isso fosse um impeditivo pra mim porque eu sempre acreditei que habilidade técnica ela é trabalhada ela é conquistada tá então esse conteúdo que eu passei pra vocês é porque eu acredito sinceramente que vocês conseguem aplicar em qualquer coisa e que isso sim você abrir a sua mente pra esse processo de evolução vai fazer com que vocês não só fiquem bons na escovação mas vocês desenvolvam toda e qualquer outra habilidade que vocês queiram que faça sentido pra vocês tá então gente eu mostrei isso pra vocês hoje qual que é o segredo pra você ter serenidade e confiança pra sair do zero escovação é você desenvolver essa prática orientada a prática eu trouxe pra vocês um processo um raciocínio todo que me custou muito tempo e alguns anos de vida aí pra entender porque se você criar o jeito certo de fazer isso e transformar isso num hábito a porta tá aberta pra você virar um grande profissional uma grande profissional eu sério mesmo eu acredito muito na capacidade das pessoas de se tornarem profissionais fora da casinha profissionais que conseguem atingir a expectativa da cliente que conseguem atendê-la de forma plena mas esses profissionais tem que passar por uma mudança de mentalidade tá o cabeleireiro integrativo ele mais do que técnica é uma mudança de mentalidade por isso que eu formulei esse workshop do zero escovação perfeita que é uma abertura de mentalidade é desenvolver a cabeça das pessoas pra falar assim gente olha pro básico trabalha o básico entenda que o básico ele é a estrutura são os alicerces que alicerces são esses Luma? é você entender de cabelo é você entender de produto é você ter técnica mas é você também saber vender isso tudo empacotar e gerar dinheiro tá porque eu mesma já cansei de fazer curso teórico que até eu conseguir transformar isso de alguma forma empacotar isso e vender pra cliente virar dinheiro e eu conseguir o retorno desse investimento já perdi muito tempo já perdi muito dinheiro com isso tá mas enfim se vocês têm interesse então em participar dessa jornada comigo vocês estão convidados porque a partir do dia 8 né terça-feira do dia 8 ao dia 11 esse workshop que é gratuito ele vai estar disponível tá pra quem se inscrever e você precisa se inscrever no link da bio no instagram ou você que está assistindo no facebook e no youtube aqui embaixo tem o link inscreva-se participe é online é gratuito mas é do dia 11 ao dia 8 dia 8 ao dia 11 tá e lá eu vou mostrar pra vocês disso que eu estou falando gente transforme conhecimento habilidade em resultado não adianta a gente ficar no mundo da ilusão da teoria só da teoria e falar assim ah eu quero aprender mais eu quero aprender mais e não consegue usar no dia a dia não consegue fazer com que a cliente perceba e pague mais pelo seu serviço tá então é isso que eu quero mostrar pra vocês nesse workshop só que você precisa se inscrever tá vai ser um prazer tê-los comigo tê-las comigo né eu sei que a mulherada é o maior peso que me assiste e eu quero muito 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 que as mulheres descubram como essa profissão ela é uma profissão maravilhosa que transforma tá principalmente porque ela pode te dar uma independência financeira muito grande tá essa independência ela tem uma importância muito grande aliás na vida das mulheres principalmente eu acredito muito nisso beleza beijo para todos tchau 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 Obrigado.